Esta para mim talvez seja a palavra mais importante do treinador. É perante uma certa circunstância ter sempre a possibilidade de dizer que sim ou que não. E quando um treinador só tem uma opção, que é dizer que sim, então vai ter grandes problemas no futuro. Nós vivemos num mundo da imagem, naturalmente que é preciso ter pessoas que se calhar tratam da imagem. E nós olhamos para os políticos e vemos a mesma coisa. Os políticos sabem isso perfeitamente. Mourinho, Rui Vitória, o José Peseiro. Todos eles passaram por aulas em que nós nos referenciávamos muito. Vamos ver o que é que acontece. Não vale a pena estarmos aqui a inventar o que é que acontece. Se nós temos aqui um mecanismo que nos pode dizer assim, isto aconteceu e aquilo que o futebol tem de grandiosidade, é o percurso. Porque os resultados e os sucessos esquecem-se em 24 horas.